Salve, salve pessoal, amigas e amigos do canal, meu por hora com o Rodrigo Matar, estamos chegando nesta quarta-feira com um vídeo inédito falando da Fórmula Indy. Mas aí você mais observador, mais atento, vai pensar, não teve corrida esse final de semana da Fórmula Indy? Oficial não, mas o desafio de um milhão de dólares sim, aconteceu numa pista particular chamada The Thermal Club na Califórnia e Alex falou, foi o grande vencedor. Antes da gente entrar a fundo na questão dessa corrida extra-campeonato, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações, inscreva-se no canal e também participe do Clube de Membros do Amigo Por Hora com o Rodrigo Matar. Sabe por quê? Você deve participar do Clube de Membros, porque você participando do Clube de Membros e ativando a notificação, você assiste esse vídeo primeiro. Você tem esse privilégio de assistir o vídeo primeiro, então é um benefício para todos os assinantes de todos os planos do Amigo Por Hora com o Rodrigo Matar. Então, gente, tivemos a corrida do Thermal Club nesse fim de semana, que foi dividida num formato que, em princípio, pareceu estranho, porque eram duas baterias para todo mundo correr, confrontos de tiro curto, previsão de 10 voltas, a primeira bateria acabou tendo 8, porque rolou uma colisão entre o Romain Grosjean e o Rhinos Vickens, só para variar, o Romain Grosjean aprontando, destruindo, mesmo num evento não oficial. E aí, claro, valendo um milhão de dólares é aquela coisa, todo mundo achando que os pilotos iam ter que acelerar tudo, que tinham que dar tudo dos seus equipamentos, até tentaram, mas era uma pista extremamente difícil, um traçado muito abrasivo, com pin de pneu, muito complicado, tantos foram as saídas de pista, acidentes durante as sessões classificatórias, da definição das duas baterias, e na primeira prova, por conta dessa colisão aí do Romain Grosjean com o Rhinos Vickens, tivemos duas voltas a menos do que o total previsto, e assim, os 27 carros inscritos para a prova do desafio de um milhão de dólares foram separados, num grupo de 14, um outro com 13, no qual sairiam os seis melhores de cada fase, de cada eliminatória, para uma prova de 20 voltas, seria o evento final da competição. Onde aí o Alex Palou, o Deitor Rolou, o Palou tinha o melhor carro da pista, está numa grande fase, é o melhor piloto hoje da Fórmula Indy, me perdoe Scott Dixon por eu estar dizendo isso, mas é verdade, acho que os números falam por si, o Palou ganhou dois títulos nos últimos três anos, teve uma performance monstruosa, apesar de a corrida ter tido uma bandeira amarela durante a disputa, e aí, durante essa prova de 20 voltas, acabou acontecendo uma controvérsia que envolveu o brasileiro Pietro Fittipaldi, que teria sido desclassificado, acabou desclassificado, por não seguir um parâmetro da categoria. A direção da Fórmula Indy decidiu um formato, o Pietro não obedeceu esse formato, acabou levando uma bandeira preta, e tanto ele quanto o Gran Heihau acabaram desistindo da competição. E aí o Palou sobrou na turma na segunda metade da corrida, fez uma prova de administração dos pneus, do carro, enfim, foi absoluto durante as 20 voltas do evento, da final, levou assim um prêmio de meio milhão de dólares, foi o prêmio correspondente ao Alex Palou, logicamente que o leão estadunidense morde, que morde, que é uma beleza, o prêmio deve ser repartido entre ele, Chip Ganassi, o seu patrão, alguns mecânicos ali do time devem receber uma percentagem desse valor de meio milhão de dólares, aproximadamente 2 milhões e meio de reais, que foi o valor que o Alex Palou fez jus pela vitória no desafio de um milhão de dólares, onde os cinco primeiros colocados tiveram prêmios em dinheiro, o segundo colocado foi o piloto da equipe Penske, o Scott McLaughlin, na terceira posição da prova de 20 voltas, terminou o Felix Rosenquist, que fez a poor position para a primeira eliminatória, que andou muito bem no The Thermal Club, aliás, a Maya Schenck deve estar bem satisfeita com a aquisição do Felix Rosenquist como seu piloto titular, Carlton Hertha fechou a prova na quarta posição, também fez jus a um prêmio em dinheiro, e o Marcus Armstrong ficou com a quinta colocação, tendo largado de terceiro. O Carlton Hertha, detalhe, era o último dos 12 carros classificados, porque ele foi sexto colocado numa das baterias, conseguiu um transfer nos instantes finais da disputa da primeira eliminatória, e acabou terminando, de uma das eliminatórias, aliás, e acabou terminando, portanto, a final na quarta posição. Depois deles terminaram o novato Linus Lundquist, Alexander Rossi, Joseph Newgarden, Christian Lungar e Agustin Carapino. Olha aí, o piloto argentino foi para a final do The Thermal Club, mas não teve punch, não teve possibilidade de brigar mais na frente para a vitória. Como falei, Gran Heihau e Pietro Fittipaldi acabaram abandonando. No caso do Pietro, houve uma desclassificação, uma black flag, e o piloto do carro número 30 foi eliminado da disputa do desafio de um milhão de dólares. Agora, a Fórmula Indy, que teve a estreia do Nolan Siegel, ainda que em caráter não oficial, mas o Nolan Siegel andou num carro da Dale Coney, a Fórmula Indy se prepara para o segundo desafio do campeonato, que será em Barber, no circuito do Alabama, será a segunda prova da temporada de 2024, e logicamente o Amil por hora com o Rodrigo Matar vai falar dessa prova. Com relação ao evento do The Thermal Club, o que fica é o seguinte, é um sentimento de que a Indy, pelo menos, está tentando melhorar algumas coisas, mas poderia avaliar se vale a pena fazer esse desafio de um milhão de dólares nessa pista fechada e sem público, que foi um grande problema, acho que uma falta de comunicação maior com o público talvez tivesse dado uma ênfase maior a uma disputa que acabou sendo apenas fechada, uma disputa restrita, foi legal por trazer o sabor de uma prova de campeonato, o Roger Penske tem tentado, mas a própria Fórmula Indy, às vezes, não se ajuda não. Então, foi um formato um tanto quanto esquisito, uma prova, se eu observar o resultado de uma corrida com oito voltas, outra com dez, depois uma prova com vinte, aí o piloto sendo desclassificado na final, olha, são coisas que precisam ser afinadas para 2025. Se a Fórmula Indy tem intenção de fazer esse desafio de um milhão de dólares, que faça de forma itinerante, mas que, principalmente, que não esqueça que sem o público, o autobilismo não sobrevive. É isso, gente, ainda hoje aqui no canal a gente vai ter palavras sobre a Estocar no Velocitar, etapa ganha por Felipe Massa, etapa só foi uma, eu explico o porquê no próximo vídeo. Até daqui a pouco, gente! Tchau, tchau, tchau!